Bandidos invadem o restaurante e fazem 20 funcionários como reféns. Vamos ver a Carol Batos da tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. Câmeras de segurança do restaurante flagram três ladrões armados subindo a escada. Veja por este outro ângulo, o momento que os bandidos invadem o comércio. O bar já está fechado e eles estão à procura do cofre. Nas imagens não é possível ver quando os assaltantes fazem 20 funcionários como reféns. Mas o Brasil Urgente falou com este garçom, que ficou sob a mira de uma arma. Tinha subido para a parte do camarote para fazer um trampo lá. Aí na hora que nós deu de cara com o pessoal lá, nós se espantou. Eu estava com a lanterninha do meu trabalho aí, apontei até na cara do meliante. Aí ele botou a arma na gente, perguntou se a gente tinha ligado para a polícia e nada. Eu disse não. Aí ele mandou a gente se render lá. Eles queriam roubar o cofre, né? É a coisa, a fita dada já. Já sabia o que vinha a fazer, entendeu? Segundo testemunhas, após uma das vítimas conseguir chamar a polícia, a PM cercou o local. Os policiais entram armados e com muita cautela, procuram os bandidos. O primeiro assaltante é localizado e rapidamente se rende. Outros dois comparsas também foram presos em flagrante. Eles chegaram falando, contando uma história, mas logo em seguida anunciaram. Aí eles trancaram a gente no nosso refeitório. Foi questão de minutos que eles trancaram a gente no refeitório. A polícia militar chegou no local e eles já saíram correndo em desespero. Aí um deles ficou trancado com a gente no refeitório, tentando se passar por funcionário. Eles estavam procurando o cofre. O assalto aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. A polícia procura agora por um quarto integrante da quadrilha, que conseguiu escapar. O caso vai ser investigado pelo sexto DP de Santo André. Havia cerca de 20 funcionários, contudo não havia clientes. Com um deles foi localizado um armamento e vários pertences das vítimas aí em uma bolsa. Tanto pertences dos funcionários quanto da própria casa. Sendo dinheiro do caixa, eles tentaram até por várias vezes descobrir onde era o cofre. Então o cofre também era o alvo deles. Bom, os caras estão invadindo casa, estão invadindo firma, estão invadindo escritório, consultório odontológico. Nós temos aqui o consultório odontológico. Não sei que bairro foi, mas foi invadido pela polícia, que salvou as pessoas ali. Teve até força tática em atuação. Tinha 11 reféns dentro da clínica odontológica. Pô, rodar o Claudinho aqui na tela da Band. Espera, espera, atrás do escudo. Ô, vamos trocar ideia, cara. Tá secando já, ô meu. Olha, veja aí a imagem, ó. Veja a imagem clínica com 11 reféns dentro da clínica. A força tática chegou, Felipe Garrafa. Força tática chegou, inclusive com o escudo balístico ali, a proteção na frente dos policiais. É por isso que eu vi que a força tática, mas policiais de área já estavam no local, a ponto 40 na mão. O difícil aí é diferenciar bandido que se mistura com paciente, com dentista. 11 reféns ali, em uma situação de desespero, Felipe Garrafa. E os reféns conseguiram ali acionar a polícia militar e por isso logo a PM chegou. A clínica foi invadida aí na região e aí agora a polícia militar faz a negociação, Datena. Os caras estão gritando, a casa caiu para os marginais, não é? Estão gritando, a casa caiu para os marginais. Mas no momento aí que a força tática invade uma clínica odontológica e 11 reféns foram salvos sem disparar um tiro, hein, Garrafa? Dentista estava lotado, cheio de gente aí no dentista e aí todo mundo sendo feito reféns e a polícia militar chega, Datena. É, tinha pessoal amordaçado, tinha pessoal com os olhos vendados, não é? Impressionante. E o terror sendo espalhado ali dentro, né, Garrafa? Tudo isso sendo espalhado em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, Datena. E o terror sendo espalhado ali dentro, né, Garrafa?